Respira o ar pra você, bombeia o sangue pra você, filtro impurezas pra você Joga seu celular pela janela do ônibus aí, vai Rápido, qual é a sua altura? 1,62 O Todd é maior do que você Eu te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado Eu acho que ela só tá sendo gentil A minha placa-mãe está com um problema de não reconhecer o slot da memória RAM É computador ou PC? Geladeira Olá Damien de Spice's Family Olá Gulp de Descobrindo os Robsons Bom dia senhores, eu me caguei Bom dia senhores, eu estou quase cagando nas calças Ah, você parece cansado Fiquei acordado a noite toda preocupado com o meu futuro Quando minha internet tá horrível, eu vou assistir vídeo no YouTube É tipo assim, o vídeo ou o anúncio? Coisas que definem um lock Contar muitas mentiras, fazer vários planos, estar destinado ao fracasso E bom, usar verde Então Cebolinha é um lock? Relaxa mano, fofucho não morde não Toda classe dizendo que isso é cringe A professora que usou memes no slide pra agradar Gary! Então esse é o seu ídolo né? Meu pai ligando pro Papai Noel Eu com 6 anos lembrando que não comi todos os vegetais Ô mãe, tem um monstro embaixo da minha cama Não posso dormir sabendo que essa criatura idiota habita meus aposentos Cala a boca menino, deixa seu irmão dormir! Existe nome masculino sem a letra A? Pedro, pior que eu não consigo pensar em nenhum nome Tenho nem ideia Aí, seu nome é o barulho que o sapo faz, tá ligado? Procurando pessoas online em jogos antigos É tipo isso cara Eu ri É li Cebolinha, você tem que falar li Eu tenho dificuldade na língua e não no dedo Personagens que graças a Deus são do bem Porque senão iria dar uma treta tremenda Eu acho que não é seu filho Na carta que ela deixou tá dizendo que esse é meu filho Mas eu não vejo semelhança Mas que belo dia pra você lembrar de pagar o que me deve Tentando até agora entender qual é a lógica dessa franquia Avatar, lenda de Aang, Avatar, lenda de Korra, Avatar e Avatar 2 Como assim cara? Cadê os especialistas? Deus, me ajude nessa zona Dois amiguinhos estão em uma moto Mãe, cadê meu celular? Tá aqui comigo, tô vendo os negócios Primeiro caso de pedra nos rins foi tipo isso aqui Ué, você andou bebendo água com pedras? Não senhor, nem água tô bebendo? Então como caramba essa porcaria foi parar nos teus rins, meu amigo? Que foto feia é essa, João? Gostou, vó? Parece aquele monstro, o Chico Lopes Tem mais de 30 anos e ainda quer um McLanche feliz com brinquedinho? Correto, madame! Os métodos de tortura mais cruéis da história Tadinho do Creeper, cara Pessoas que estudam de manhã são tipo isso aqui, ó Nossa, essa pasta é demais por isso, véi Eu quando eu, eu quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu Literalmente, eu Você ganhou o novo carro! Carro da firma? Não, véi, não é possível Pressione qualquer botão pra continuar Eu pressiono o botão de desligar O computador Cientistas dizem ter descoberto que Netuno tem poços de petróleo Parece que Netuno precisa de democracia e liberdade Marinha, bom Pirata, ruim Chichibukai O que são chichibukais? Alguém me diz, por favor Corrupção legalizada, mano Quantas vezes vou ter que dizer que tenho namorado? Bem, você parece uma garota que precisa de dois namorados Bom, eu pensei que ia ser só uma ficada, né? E hoje tô com ela no mercado somando tudo enquanto ela tá cheirando a marciante Por que você gosta tanto de videogames? Porque eu sinto que me deixam viver em mundos mágicos e impossíveis Por exemplo, em The Sims tem um casa, carro e trabalho estável Uau, sem dívidas Como dar à luz? Errado Certíssimo Crônio de um soldado romano que morreu nas guerras da Galha BC, século 1 E morreu de quê? Gripe Melhor você se colocar no seu lugar, moleque Ou o quê? Vai fazer o quê com esse stand aí, hein? Vai ser replay da surra que eu vou te dar? Hã? Caraca, o moleque é brabo, hein? Cê é louco, girino, não para, bicho Meu irmão, essa foi de lascar, hein? Bem-vinda, Vandinha Ué, bem-vinda ao quê? Bem-vinda ao bold do literalmente eu Eu aos 11 anos criando a família perfeita no The Sims Enquanto meus pais se divorciam na cozinha Desenho na mesa escolar nos Estados Unidos Ah, no Brasil O Cleito Ah, não, velho Isso aqui não te faz jogar melhor Mais intimida o oponente Não tem melhoria nenhuma Mas me deixa confiante Você continua perdendo Pelo menos eu perco com estilo Você vai precisar de matemática profunda Para entender essa imagem, tá bom? Os atores do novo filme de Five Nights at Freddy Tentando estudar a história do jogo Olha lá o cara que fica jogando esse GTA de velho oeste falido Obrigado por mudar minha vida E me tornar alguém melhor Te amo You are right, boy A vida do pro player É assim E o noob é desse jeito Não adianta comprar o celular com a melhor câmera do mundo Se você continua feio Fala isso não, mano Eu comprei uma câmera boa Mas não resolveu Obrigado, vó Adorei o Rolex A infância é quando você idolatra o Batman A vida adulta é quando você percebe que 30 conto numa cueca É brincadeira, né, cara? Quando os policiais que te paravam todos os dias Vêm de escapamento original Isso é meu moleque! Aquela surra deu mão, hein? Virou gente! Tá quanto repolho De real, chefe Mas que parada é essa? É de ouro por acaso? O boss deitou um personagem com um hit Os outros personagens vendo que era o Tank Aparentemente tudo indo conforme o planejado Algumas imperfeições, mas a gente ignora Meu amigo quer ficar com você Credo, ela é muito feia Parece um cururu doente Deus me livre E aí, mano? O que ela disse? Ela disse que gostou de você Mas já tá ficando com outro cara e tal Novo ano Novo eu Tente, minha filha Tente atirar o pau no gato outra vez Pra tu ver o que que acontece Ah, olha só Seu filho deve ser muito feliz Sim, é É mesmo Olha, eu tive um professor na faculdade Que falava que se você conseguisse colar Era porque a prova era mal feita e preguiçosa E bom, ele deixava usar até o celular durante a prova E nem assim a prova ficava fácil Mulheres Não, eu trouxe esse vestido três vezes nesse ano Homem Ai, tá boa Bora usar Dá um like E se inscreve Por favor